E o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, disse nesta semana que o plano de universalização da banda larga que será lançado pelo governo quer levar conexões de fibra ótica para 90% dos municípios brasileiros. Nós estamos pensando em um plano de banda larga que resolva não apenas a questão de alguém ter um 3G ou um 4G ou ter banda larga em casa. Nós temos aproximadamente 1.000 centros de pesquisa no país que estão subatendidos do ponto de vista de infraestrutura. Se nós fizermos esse esforço de maneira sincronizada, de maneira integrada, pensar junto, vai ficar mais barato para todo mundo.